Eu acho que os caras, velho, eu tava esperando que o governo atual fizesse a CPI da fake news, não que só fosse o réu da CPI da fake news. Matu era um desses caras que esperava que acontecesse essa porra aqui. Eu esperava que... Acho que o Monark também. Eu esperava, eu esperava mudança. Pra ser sincero, eu nunca acreditei, porque, porra, o Bolsonaro é deputado mó tempão. Foi deputado mó tempão, não ia ficar... Mas cara, mas eu acho que as pessoas que depositaram alguma... E veja bem, eu também sou completamente crítico à política, assim, eu sempre... No meu Twitter tem um tweet lá fixado que eu ia xingar o Bolsonaro, independente do que ele fazer, porque é isso que o comediante tem que fazer com o presidente, tem que zoar mesmo. Mas eu acho que quem acreditava um pouquinho que alguma... Veja bem, não é que o mundo ia melhorar, mas alguma mudança. Quem acreditava nisso, acreditava em um pacote, não no Bolsonaro. Acreditava num Paulo Guedes, junto com o Moro, junto com uma mudança de mentalidade que as pessoas... Com os ministros técnicos. É. Então, assim, eu tinha alguma esperança que os caras iam botar... Eles iam fazer a CPI da fake news, mas eles foram tão podres que eles sofreram a CPI da fake news. É, caralho. Isso é, caralho. E com justificativa, né? Esse é o pior de tudo. Agora, dois detalhes que eu acho importante sempre esclarecer. Hoje, se você for lá e xingar o Bolsonaro, você vai ser atacado aonde? No Twitter, por fakes na timeline do Twitter, que são os bolsominions. Quando você critica o Boulos, quando você critica a Manuela Dávila, você é atacado nas manchetes dos jornais mainstream. O bolsominion dos caras não fica no Twitter, estão na redação dos jornais. Sim. E veja bem, os bolsonaristas só não fazem isso porque não estão lá também. Porque não estão lá também. Exatamente. Com certeza, com certeza. Então, é isso, sabe? Então, você diria que a mídia é controlada pela esquerda? Ah, sem dúvida. Eu diria não, é, né? É? Totalmente, velho. Totalmente. E essa esquerda... É só cerveja. Zoa aí o Bolsonaro... Olha, eu zoava a Dilma. Uma vez eu fiz uma paródia da entrevista do Jô com a Dilma. E aí a jornalista da Folha de São Paulo me ligou na hora. Por que você foi machista com a nossa presidenta? Juro. Eu falei, eu não fui machista, eu tô zoando o presidente. É ela. É, mas ela é uma mulher. É a régua que te medem. Você não pode zoar o Lula, senão, porque ele é nordestino. Você não pode zoar a Dilma porque ela é mulher. Aí a Dilma foi deposta, entrou o Temer. Primeiro Halloween do Temer... A primeira Halloween que o Temer era presidente, eu entrei fantasiado de Temer e o diguinho de Marcela Temer. Aí nós ficava zoando que a Marcela era periguete. Aí não teve uma jornalista preocupada se eu estava sendo machista com a mulher do Temer. Maneiro, né? Com a mulher do Temer, pode. Porque, na verdade, é hoje com a Michelle Bolsonaro. Você pode zoar à vontade com a Damares. Não tem machismo quando você zoa. É o que eu digo, politicamente correto não é sobre o que se fala, é quem fala. É sobre quem fala. Sobre quem fala. Sobre quem você está falando. Você pode... Eu zoar a Joyce Halseman de gorda adoidada. Eu fui um dos que mais zoou que ela é gorda. Não veio uma jornalista preocupada. Não pode mais zoar de gorda. Não, mas com a Joyce Halseman pode. O dia que eu zoei... Não, mas não pode, porque ela não é mais gorda. Ah, agora não pode mais zoar. Então eu vou zoar de ex-gorda. Agora de pelanca. Olha a pelanca da Joyce. Mas eu zoei a Joyce de gorda a vida toda. Ninguém veio me fuzilar. O dia que eu zoei a Manuela Dávila... Você não pode zoar que ela é gorda. Isso é gordofobia. Então, só pra eles que serve. E eu faço questão de zoar isso pra mostrar mesmo. Pra evidenciar. Pra mostrar o conclusão. Pode ser esse lance dessa patrulha bizarra aí. É, como unilateral ela é. Vamos tomar esse gin...